Se o Senhor me for louvado Se o Senhor me for louvado Eu vou louvado pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou o meu amor Esse meio ruim e essa incrível saudade Se é pra vontade de Deus valer, valer Se pedir a Deus pelo meu prazer Não for pecado Não cansa pra quando eu voltar a rever Todas as brincadeiras do passado Porque já me eu cerca E em dia feriado Viva o cordão azul e encarnado Eu sei Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com você Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com você Serei feliz, feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar Se o Senhor me for louvado Se o Senhor me for louvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou o meu amor Esse meio ruim e essa incrível saudade Se é pra vontade de Deus valer, valer Se pedir a Deus pelo meu prazer Se pedir a Deus pelo meu prazer Não for pecado Não for pecado Não for pecado Reza pra quando eu voltar a rever Todas as brincadeiras do passado Porque já me eu cerca Em dia feriado Em dia feriado Viva o cordão azul e encarnado Eu sei Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com você Iê, 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 iê Serei feliz, feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com você